E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá muito galera, olha isso daí, conseguimos galera Vamos comprar o papaizão, vamos cair pra dentro aqui Olha isso, que é 150 mil de ouro galera Nós temos 200 e pouco de ouro, show de bola galera, vamos gastar O papaizão é nosso galera, então bota o like, compartilha aqui Finalmente compramos o papaizão, show de bola Ih, eu tinha que dar uma equipada nele aqui, vamos dar uma equipada nele aqui, vamos ver Depois eu vou ver essa parada com calma aqui galera Deixa no comentário aqui que vocês acham que eu devo comprar aqui Tem que ser parada com ouro, com gema, não quero gastar gema agora não, beleza? Vamos lá, vamos no final lá, que acho que é a parada que eu tenho aqui ó Tá no final, quer ver? Trancado, trancado, vamos equipar com chapéuzão Vamos equipar com aquele... aquela paradinha ali, beleza? Deixa eu ver como é que tá o nosso som aqui galera Beleza, tá no... show, show, tá legal, tá legal, vamos partir com tudo galera Ah, moleque, quero ver como é que é o papaizão, cara, quero ver Vamos ver se o bichinho é carne de pescoço mesmo Olha isso galera, o bichinho é... ih rapaz, joga ali... ah, moleque Que isso hein? Porra, moleque! Quero ver, falaram que o bichinho é ruim Vamos ver... hehehehehe, moleque! O bicho é carne de pescoço Show de bola, tô curtindo hein galera, tô curtindo, nível 1 pra brincar paradinha ali Beleza, show! Quero ver se ele pega as bombonas galera, quero ver se ele pega aquelas bombonas Pô, tem que pegar tudo, tomara que ele pegue aquele... outro tubarão lá também, beleza? Turbinho dele é fraquinho, beleza? Show de bola galera Uh, moleque! Agora ele tá tirando onda galera, agora ele tá tirando onda Pega aí, show de bola Ih, ha 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 ha, moleque! Show, show, cumpadi, show! Agora ficou carne de pescoço a parada, vamos lá, vamos com tudo Beleza, vamos passar por... vamos passar por outro lado lá galera, vamos lá Deixa o like aí galera, compartilha o vídeo com o amigo de vocês Demorou, mas chegou, demorou, mas chegou Chegou o papaizão, papaizão é nosso Vamos contra a correnteza, amigos que quem manda aqui são os nós galera Olha isso, hi hi hi, moleque! Show de bola galera, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês e vamos que vamos Vamos que vamos, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, eu quero ver se eu pego aquele dinossauro lá galera Caraca, esses bichinhos, até com o papaizão ele é chato né, esses bichinhos ali né Impressionante cara, impressionante Olha isso, ih, ela explodiu na gente Explode! Ha ha ha, moleque! Que lindo! Show de bola! Pega aí, vamos lá, quero ver ele na febre de ouro galera, quero ver ele na febre de ouro Ele ainda tá, tá no nível baixo, ele ainda tá no nível baixo, tem que ter paciência aí Vamos ter paciência aí que já já a gente vai transformar ele num monstrengo-tengo galera Monstrengo-tengo, show de bola, cadê? Vamos pegar as paradas todas aqui, que aqui agora é o papaizão Ha 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 ha, moleque! Vamos que vamos, vamos pegar o elétrico, vamos pegar o elétrico Eu vi ele metendo bronca aqui na nossa parada aqui, que parada é essa rapaz? Vamos lá galera, vamos lá Pega essa rebomba todinha aí, vamos subir, vamos pegar Ih, moleque, o bichinho é insano hein É carne de pescoço, vamos lá Papaizão, moleque, pega todo mundo aí, pega todo mundo aí, beleza Vamos ver como é que a gente se sai lá na água lá galera Show de bola, show de bola, pega geral Rapaz, que isso moleque O bicho é carne de pescoço, como é que vocês falaram que o bicho é ruim gente? Que isso rapaz Passei igual um trator ali na terra, moleque Que isso, que massa Volta, não quero voltar pra lá não Vamos voltar pra cá que o nosso objetivo é sapecar tudo que tem na nossa frente galera Tudo que tem na nossa frente Passou ali, passamos o trator em cima do tubarão branco Vamos lá galera, vamos lá que Pega ele Ah, pegamos uma porra ali que eu não vi o que é Mas nós estraçalhamos, deixamos nada Olha isso galera, olha isso galera Olha isso galera, olha o bicho como é gigante Hi, hi, hi Show Explode ela porra, explode a foquinha Vem, vem pro papai Vem neném, vem pro papai Vem Vamos lá, vamos lá Explode aí, beleza, beleza Pega aí o ourinho aí Show Pega o barco do chinês que aqui é carne de pescoço Aqui aí não gosta de vocês não hein Aqui é explode E ó, pensei que eu tinha explodido Ah, explodi sim Explodi sim Ah, moleque O bichinho é carne de pescoço, moleque Finalmente galera, finalmente pegamos o papaizão aí Demorou, mas nós conseguimos aí Dei um foco hoje aqui Explode o outro ali, explode Arranca tudo, malandro, não deixa nada Pega geral aí rapaz, tô gostando hein galera Tô curtindo e explodi ali, nem vi Passei igual um trator, beleza Show, show de bola Pega as paradas todinha aqui ó Ele é rápido galera, eu gostei, ele é rápido hein O turbinho dele é rápido hein Beleza, geminha aí, geminha pra gente É show galera, galera Postei um vídeo aí ó É, de last day Mas serve pra vocês aqui também de tubarão galera Dá uma olhada lá Baixa o aplicativo lá Que vai ajudar vocês a comprar a gema de vocês aí, valeu Conto com a ajuda de vocês aí Também botando meu código lá Pra poder ajudar o tubarão a Conseguir as paradinhas aí, beleza Pra poder fazer um sorteio Fazer uma brincadeira legal com a gente aí Vamos lá, vamos lá, pega tudo galera Show Hi hi Beleza, pega ali ó galera Caraca, ele voa Ele voa Ele voa E ó lá, e ó lá Ele trocou Toma Vamos ver aqui o mapa aqui Eu tô no final né galera Eu tô no final Vamos tentar pegar aquela paradinha lá Vamos ver se a gente encher no O nosso tubo a gente consegue Vamos lá galera Caraca Que que é isso Olha como ele vai galera Olha como ele vai Hi 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 Show Show Pega a parada toda aí Caraca Olha o ligão O cara Falei besteira aí Caraca Vou morrer galera Vou morrer galera Morri Vamos de novo aqui galera Vamos de novo Realmente a vida dele vai embora igual água Vai embora igual água Vamos lá Vamos pegar essas bombas aqui Vamos lá Bem que vocês falaram A vida vai embora igual água Então a gente tem que Se ligar nessa parada aí Beleza Vamos se ligar nessa Ah explodiu Agora não sei se explodiu Tirou vida minha Ou não ali galera Fiquei na dúvida Deixa eu ver que o mapa aqui É descer direto mesmo Pra gente pegar aquela paradinha lá Beleza Vamos lá Beleza Pega tudo ali ó Show Show de bola Pega os caranguejos aí Beleza Aqui não costuma ter nada Uh Moleque Pega ali Boa Boa Vamos embora Vamos embora Vamos embora Só que Aqui é carne de pescoço Nossa vida vai embora Igual água Vamos lá galera Vamos lá Sobe aí Pega esse Bobão ali Show Ih rapaz Olha a nossa vida Cai no lugar errado Vou morrer de novo galera Bem que vocês falaram Que a vida dele é bem curtinha A foca me matou Galera A foca me matou Impressionante Ha 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 Moleque Que isso Que foquinha do mal Que foquinha do mal Boa Explode ele Explode ele Que aqui É insanidade pura Vamos lá Galera Tomou no nível 1 ainda Nem tinha que passar Para o nível 2 Já tomou com pouca vida Cara É galera Impressionante isso hein Impressionante Vidinha de bosta Vidinha de bosta Então a gente tem que partir Para o outro Oceano Para o outro lado do oceano lá Que senão a gente vai morrer aqui Cara Que nós já Fizemos uma limpeza maneira aqui Pega o barquinho aí Show Olha isso galera Olha isso Quero ver se eu pego alguma coisa ali Quero ver se eu pego alguma coisa ali Para bater um Um printão maneiro Vamos lá Bater um print maneiro com ele Que vai ser Carne de pescoço Essas foquinhas Chata Para Cara Eu vou tirar um dia Só para matar Essas pilantra Só para matar Foca Vai ser Exterminador de foco O título do vídeo Porque eu estou de saco cheio delas Cara Estou de saco cheio delas Que para matar ela Você fica perdendo tempo ali Eu não quero perder tempo Né galera Eu não quero perder tempo Porque o bichinho está insano Galera Olha isso Olha isso Hi 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 Boa Boa Pega a porra toda ali Pega a porra toda Show Caraca Malandro Que lindo Que lindo Show Show de bola febre de ouro Vamos embora Vamos meter o pé Vamos meter o pé daqui Vamos meter o pé daqui Vamos lá Vamos pegar geral ali Show Lamb geral mesmo Que aqui é carne de pescoço Aqui é o tubarão papadão Nós chegamos para mitar Galera Nós chegamos para mitar Ainda não vi ainda Aquela bomba ali Que que Qual é o efeito que dá Beleza Explode aí Vamos lá Vamos lá Pega o barquinho Pega o barquinho Beleza Vamos lá galera Vamos lá Pega esses Hi 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 Explode tudo galera Explode tudo Eu quero pegar o O carinha do Que fica em cima do Megalodonte Surfando lá Naquela parada lá Vamos por cima lá Que eu acho que Lá do outro lado Pega ele Pega ele Pega tudo aqui Pega o ser humano Pega geral aqui embaixo Aqui que vamos dominar Essa parada aqui Febre de ouro aqui Beleza Show Desça aí Sobe que aqui Não tem mais nada Já limpamos tudo aqui Galera O bichinho é sinistro Tirando essa parte da vida O bichinho é bom Mas Vida é muito importante Né galera A vida é muito importante Pra poder ajudar a gente A fazer uma gameplay Top Né galera Pega ela Show Show de bola Vamos passar pro outro lado Lá Pega aí De geral aí Rapaz O bichinho é carne de pescoço Vamos voar galera Vamos voar Vamos voar Ih Rapaz Veio até o Tubarão robô Cara Vamos ver aqui Se eu perco vida aqui Caraca Eu voei de novo Cara Eu voei de novo Não queria voar Eu queria ver se eu perdi a vida Ali ó Vamos lá pegar as paradas aqui Que eu tô morrendo Perdei o pau sem querer Ih Moleque Show Olha como nós pegamos ele Ha 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 Moleque Show de bola Destruímos tudo ali Destruímos tudo ali Galera Destruímos Desce aí galera Vambora Vamos com tudo Vamos com tudo A gameplay tá top A gameplay tá top Moleque Olha isso Ih rapaz A gente não perde vida ali Naquela parada não Ih Tô não tem ninguém que segura a gente Não tem nada pra segurar a gente Vamos sapecar tudo galera Vamos sapecar tudo Pega aí geral aí Porra Show Show Destruição total ali em massa hein galera Destruição em massa Ah Esse pilantrinha aqui ó Aquele mergulhador Tudo atrapalhando a gente Mas vamos lá Vamos lá Destruição em massa aqui Que Agora é carne de pescoço Cai aí Pega aí ó Pega esse barco aí galera Pega esse barco Vamos lá Show 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 de bola Uh Boa garoto Boa garoto Tá top Moleque Show Que lindo Finalmente nós pegamos Finalmente nós pegamos O papaizão Enche aí de sangue Aí que Nós precisamos galera Nós precisamos de sangue Tem que saber jogar com ele galera Tem que saber jogar com ele Pra evitar de perder sangue Entendeu Vamos lá Barquinho Show Vamos lá galera Vamos lá Porra Explode os chineses Explode os chineses Beleza Show de bola Esse aqui atira na gente Galera Rapaz Que isso Hein Que isso Vou da morte Vou da morte Vamos voltar aqui Galera Vamos voltar aqui Eu quero pegar aquele Palhaço Que fica surfando Galera Deixa eu apertar o pau Tem um lado de lá Tem um lado de lá Vamos descer aqui Vamos ver se ele tá do lado de lá Galera Vamos ver se ele tá aqui Nesse oceano Caraca Esse bichinho é nojento Cara Nojento mesmo Olha esse Pega ele Beleza Opa Febre de ouro Beleza Vai ficar bonito Febre de ouro Pra ficar bonito Boa Garoto Show Rapaz Fizemos uma pontuação legal Fizemos uma pontuação legal Nem sei que Tubarão foi aquele Que eu peguei ali Galera Nem sei que tubarão Foi aquele que eu peguei Não deu pra ver Só deu pra ver A explosão do bichinho Cara Ha 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 Moleque Show Show de bola Pega tudo aí Pega tudo ali Ok Vem Vem papai Vem bombinha Vem bombinha Vem papai Show Show de bola Pegamos a caixinha aqui Galera Pegamos a caixinha aqui Sobe aqui Pega ali Tudo ali Pega tudo Pega esse mergulhador aí Safada aí Que fica perturbando a gente Vamos atravessar pro lado de cá E vamos ver o que tem aqui Tem um Um violão aí Galera Um violão Uma viola Sei lá Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo Explode tudo Explode tudo E ali Que isso Que isso Vamos dar a volta aqui Não pode Isso não pode Isso não pode Olha aí Toma Ha 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 Querer tirar onda No nosso oceano aqui Onde já se viu Vamos lá Pegamos a paradinha ali Sobe tudo ali Ih a gente Caraca O bicho é insano Galera O bicho é insano Pega tudo ali Pega tudo ali Jet ski Pega tudo Hi 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 Boa garoto Olha isso Galera Olha isso O bicho vai longe O bicho vai longe Caio na terra Caio na terra Na parada ali No pia E vamos lá Vamos pegar tudo aqui Galera Vamos pegar tudo aqui Que a gente precisa Sobreviver aqui Se não a gente vai morrer Galera Se não a gente vai morrer Não pode morrer não Toma foquinha Toma foquinha Pega Pega aqui Eu vi uma parada Aqui embaixo Aqui Cadê Vamos lá Ih Sapequei o elétrico Sapequei o elétrico Cadê a porra do cara Que agora que eu quero ele Ele não vem O cara Surfador Surfista lá Do megalodonte Pegamos outra paradinha ali Galera Olha isso Olha isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega geral Pega geral Ih Hi 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 Negra aplicando na gente Cara Que isso Pula aí Boa Caraca Moleque Show Show de bola Pega eles aí Caraca Morri galera Morri Vamos de novo Vamos de novo Duas geminhas aqui Baratinho A gente viu Caraca já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca Explodi Explodiu o helicóptero Explodiu o avião Aliás Explodiu o avião Beleza Vamos lá Vamos pegar aqui Show Desce aqui Sapeca tudo Sapeca tudo Que aqui É o Pega ele Vamos ver se pega ele Porra Não peguei Morri Não É duelo Vamos lá Vamos atrás dele Vamos atrás dele Caraca Não pega ele Não pega ele galera Que isso Não Vamos ver Se não pega ele É necessário Tubarão maior Cara Que mentira Porra Falaram que dava Para pegar ele galera Me enganar Me enganaram Me enganaram Beleza Vamos pegar ele agora Vamos pegar ele agora Show Pegamos ele Safado Porra Que isso galera Me enganaram Rapaz Olha a nossa pontuação Galera Que isso Imagina esse bicho Caraca Primeira gameplay Nível 2 Já tomo com 11k E nem fomos naquele oceano Que dá ponto pra caramba Meu Deus do céu Bichinha louco Bichinha louco Esse vai dar bom Esse vai dar caldo Esse vai dar caldo Explode ali Show Show de bola Olha isso galera Vamos com tudo Galera Se eu morrer agora Eu vou parar Que tá muito tempo Já de gameplay Ih Mas o sangue Tá indo embora Explodi ali Porra Peguei Salvou Malandro Salvou ali o megalodonte Ali O tubarão Sei lá Branco Agora não deu Repaiar aqui A parada tá muito rápida Galera A parada tá muito rápida Explode essa bomba aí Beleza Show Show de bola Tubarão maior Pra pegar galera Que porcaria é Será que ele tem que estar Num nível maior Deixa no comentário aí Vocês galera Deixa no comentário aí Vocês Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar tudo aí Galera Ih Moleque Que isso Aqui é tudo nosso Aqui é tudo nosso Beleza Desce aí Pega geral aí Pega geral Que já tomo na febre Vamos lá Vamos lá Pega a bomba aí Show Pega esses palhaços aí Caraca Eu não vi o surfista Prateado Galera Eu não vi o surfista Prateado Pega aí Show Show de bola Explode essa bomba Explode esse barco Vamos aqui no sapatinho Explode outro barco Galera Explode outro barco Sobe aí Sobe aí Vamos ver se a gente consegue Ali Aplicou na gente Tom jogando arpão na gente Galera Estão jogando arpão na gente Cadê Eu quero surfista Eu quero surfista Surfista não vem Não aparece Não aparece Não é todo dia Não é toda hora Galera Explodi ali Nem vi Porque aqui é carne de pescoço Galera Está top Essa gameplay está top Outro Duelo Duelo Dos submarinos Versus o papaidão Não está dando nem para o cheiro Galera Não está dando nem para o cheiro Galera Olha isso Que lindo Show de bola Caralho Vi um bichão grandão aqui Que isso galera Caraca Ela matou a gente Moleque Que massa Galera O vídeo de hoje Ficou sensacional Sensacional mesmo Caraca A baleia matou a gente Galera Olha isso Opa Opa É o próximo Galera É o próximo Vamos ver quantas gemas 900 gemas Galera Doa gemas para mim Vê o que está acontecendo Para doar gemas para mim Dá essa moral Galera Dá essa moral Beleza Depois desse Tem mais dois Não é isso galera Tem mais dois Deixa no comentário Valeu Tomo junto Abração Fui 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 Fui